Oi meus amores, começando mais um vídeo aqui no canal, meu nome é Maricela Vieira e estou sempre compartilhando com vocês um pouquinho do meu dia a dia, vlogs, faxina, passeio de uai, um monte de coisa né, tudo junto e misturado. Então, vem cá, juntinho comigo. Hoje eu trouxe pra vocês uma dica maravilhosa de almoço de domingo. Você aí mesmo que está assistindo esse vídeo, sabe quando você quer fazer um almocinho mais caprichado, mas aí você não tem tudo na sua dispensa e aquele seu pagamento ainda não saiu, mas você queria fazer uma coisa diferente e você fica pensando, o que que eu vou fazer? Então, hoje eu trago essa dica pra você. Hoje eu trouxe pra você um almoço de domingo com 20 reais, ou menos de 20 reais, que dispensa qualquer entrada, que dispensa salada, que dispensa gente, o feijão, sabe? É só um prato, já é ele pronto e você não vai precisar acrescentar mais nada, a não ser que você queira né. Então, hoje eu trouxe pra vocês uma massa, uma massa de sêmula, que é o penê, é ótimo essa massa, maravilhosa e ela custa baratinho, acho que é 5 e pouco, eu tô sem a nota que está lá embaixo. E o modo que eu fiz, a massa de sêmula, linguiça calabresa e um molho de tomate, sério, você só vai precisar disso, só disso. Então, o molho de tomate com o penê vai dar quase 8 reais, pela notinha que eu comprei. Então, se você não tem calabresa em casa, aqui em casa sempre tem calabresa, porque a gente gosta muito. Você não tem a calabresa em casa, eu acho que uma calabresa, gente, deve dar em volta de aquele pacotinho que vem 2, deve dar 8 reais. E tem um pacotinho também que você compra, que vem 4, que é da fininha, eu acho que deve ser por volta de 8 reais. Então, menos de 20 reais, vai dar 16 reais, né, juntando o preço do macarrão com o molho e a linguiça. Mas você pode fazer com salsicha também. O que é que eu quis trazer pra vocês? Um almoço de domingo, com menos de 20 reais, gastando menos de 20 reais. E um almoço prático, porque às vezes é domingo, domingo sempre é dia de você fazer uma comidinha especial. Mas quando você vai fazer essa comida especial, você quer fazer uma coisinha diferente da semana, você gasta muito tempo na sua cozinha. E aí, a sua manhã toda foi embora. E além disso, vai ficar toda aquela louça suja pra você lavar. Nessa receitinha, gente, eu vim fazer o almoço, era mais de 11 horas. E antes de meio-dia, antes de meio-dia a gente almoçou e tem bem pouquinha louça pra me lavar, né. Então, é isso, vamos pro vídeo, que é pra vocês conferirem o passo a passo. A água já tá borbulhando aqui, e agora eu vou abrir o macarrão pra colocar. Vou colocar, eu acho que é a metade. É a metade, porque aqui entra o grão, né. Vou colocar a metade. E aí, a metade. Fica pra janta qualquer... Qualquer coisa se sobrar, aí fica pra janta. Vou colocar aqui o sal. Vou botar mais um pouquinho do macarrão. Você vai pegar mais um pouquinho de sal. Eu gosto de colocar o sal depois. Não coloco o áudio na água. E aí, esperar de 7 a 9 minutinhos. 7 minutinhos, eu acho que até antes já tá bom. Oi, meu povo. Gente, hoje eu vim trazer pra vocês um almocinho prático, rápido, com uma massa maravilhosa. E você vai gastar menos de 20 reais. Isso mesmo, menos de 20 reais. Aqui eu já tenho a calabresa. Eu vou optar por fazer por calabresa. Essa aqui é da Perdigão. Mas você pode estar usando qualquer marca. Não vai interferir aí no sabor. Molho de tomate. Eu comprei esse daqui. Eu queria manjericão. Mas como ele tem uns bichinhos verdes, né. De manjericão. E tem orégano. As irmãs não gostam. Então, eu trouxe esse daqui refogado. Do tambaú. E está aqui a nossa massa. Massa de sêmula. O penê. E essa massa é maravilhosa. Já faz um tempinho bom que eu não tinha comida. Aí eu fui lá pra minha irmã. Ela fez. E eu amei. E aí eu trouxe pra gravar pra vocês. Uma dica de almoço de domingo. Prático. Rápido. E super baratinho. E você não vai precisar passar o dia todinho aí na sua cozinha. Aí agora, gente. A gente vai dar uma refogadazinha. Na cebola. No alho. Pra poder botar a calabresa. Aí eu vou colocar. Tentar cortar aqui bem pequenininho o alho. Que eu não sei onde é que está no ralador. De alho. E assim. Eu vou colocar bem pouquinho. Porque a mamãe não gosta de comida assim com muito alho. Sabe? Na verdade ele não gosta nem que bote alho. Mas só pra dar uma refogadinha. Eu vou botar só um pedacinho. Tá vendo? Menos. Menos da metade do alho. E aí a gente vai colocar. Eu vou colocar óleo. Você pode colocar na azeite. Você pode fazer do jeito que você preferir. Eu aqui vou colocar óleo. Vou colocar pouco óleo. Porque. A linguiça já solta muito óleo. Né? Essa boca tá baixinha. Mas eu vou botar nela. E aí eu vou refogar. Colocar a calabresa. O macarrão daqui a pouco já está pronto. E aí a gente vai só colocar no macarrão. Mostrar aqui pra vocês gente. É bem pouquinho alho mesmo. Tá vendo? Porque o alho não é muito fanático de alho não. Na verdade ele nem gosta. Então eu coloco só um pouquinho pra dar um gosto. E o macarrão tá aqui. Tá quase no ponto, né? Que é aquele al dente. Nem duro demais. Mas também nem molho demais. Porque senão fica ruim. E aí eu já vou colocar aquela calabresa. Pra ir ficando já junto com o alho. E a gente reforre um pouquinho. Pra ficar mais douradinho. Mas se a boca tá muito esvalhada. Faz uma limpeza. Tá muito bom. Eu já vou colocar. Pra eu colocar tudo isso. Tem pedacinhos assim. Também você pode fazer. A Inárdia ela fez com aquelas calabresas. Ela fez picão também. Só que elas são fininhas. Fica ótimo. Não mata com nada. Isso aqui você pode fazer com linguiça. Você pode fazer com salsicha. Com frango. Assim. Eu acho legal fazer com linguiça. Ou com salsicha. Porque fica mais prato. Mais rápido. E assim. Eu gastei. Eu vou dizer pra vocês. Eu li. Mas eu acho que foi. Quase oito. No molho. E no macarrão. Então com os doze reais. Gente. Você compra a salsicha. E faz tranquilamente. Vai ficar super gostoso. Se for com a calabresa. Aí você vai gastar um pouquinho. Mas menos de vinte reais. E agora a gente vai preparar um muro. E agora a gente vai preparar um muro. Mas se você compra um muro de tomate. Que não vai refogar. Você reforga antes. Que ele vai ficar uma delícia. Eu nunca vou colocar todo. Eu nunca vou colocar todo. Então eu não vou colocar todo. Então aqui. Só esquentar. Pra jogar por cima da macarrão. E agora a gente. O mais certo a fazer. Poderia pegar o muro. E colocar dentro da linguiça. Né? Mas ficou muita gordura. Mas dá pra ver. Eu acho. Deixa eu virar. Muito óleo. Entendeu? Então. A gente deveria ter colocado menos. Então eu vou pegar a linguiça. E colocar dentro do muro. Mas se tivesse por. Menos óleo. Você poderia colocar aqui dentro do muro. Porque não já tá refogado a linguiça. Então você coloca o muro. Dentro. Mas tem muita gordura. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha aqui. O tanto de óleo que tem. E aí a gente não pode exagerar. E aí agora eu vou mexer aqui. E só colocar no macarrão. Eu vou colocar aqui. Você pode colocar aí no almoço e domingo. Mais caprichado. Deixa eu mandar só um pouquinho. Você pode tá colocando em uma travessa de vidro. Pra servir na mesa. Fica mais bonitinho. Mas eu vou servir aqui. A gente vai só almoçar. Tá só a gente em casa mesmo. E eu acho que a minha... A minha... Forma que eu leio. Então eu acho que tá lá em Marisela. A pequenininha. Eu acho que eu levei. Então eu vou deixar isso daqui. Porque eu quero mostrar duas formas pra vocês. Que podem ser servidas. Então tá aqui o macarrão. Eu vou vir pro molho. Já vou botar aqui. É muito rápido, gente. Muito prático. Você que quer aquele almoço de domingo. Sabe? No capricho. Diferente. Gostoso. Você faz isso aqui. Fica muito, muito, muito top. Muito gostoso. Dispensa até uma saladinha. O feijão. Só isso aqui. É um prato único. E sua família vai amar. Certeza. Eu gosto demais. Fazia muito tempo que eu não tinha feito. Eu digo. Eu vou fazer. Pra amor. Que ontem a gente almoçou junto. Aí quando eu comecei com a ordem. Eu vou gravar. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha a cor desse macarrão, gente. Como fica bonita. Olha isso. Fica suculento. E a massa é uma massa levinha. Bem soltinha. Sabe? Não fica aquele negócio grudento. E olha que delícia. E aqui, gata. Está pronto. Aqui você vai servir seu almoço tranquilamente. Mas eu quero mostrar pra vocês. Uma segunda forma de você servir. E aí eu vou mostrar uma forma. Outra forma de você servir. Uma forma mais. Vamos dizer assim. Mais apresentável, né? Você quer fazer aquele pratozinho mais arrumado. Aí pro marido. Em dia de domingo. Quer caprichar na apresentação. Eu vou montar aqui. Depois eu mostro de cima. Você vai colocar seu macarrão. Aqui eu coloquei tem uma quantidade muito. Mas porque eu vou misturar lá no outro. Só pra vocês verem. E aí em vez de você jogar ele todo dentro do macarrão e misturar. Você vai fazer só isso aqui que eu estou fazendo. Só por cima. E está pronto. Deixa eu mostrar pra vocês como fica maravilhoso. Gente, e olha só. Que prato lindo. Pra você estar servindo aí na sua casa. Pra uma visita. Pro seu esposo no dia de domingo. Com menos de vinte reais, véi. Olha isso aqui. Tá perfeito. Você pode servir assim. E aí a apresentação vai estar mais bonita. Você pode colocar alguma coisinha verde aqui em cima. Pra efeitar. E só isso. Só isso. Está feito aí o seu almoço de domingo. Então, meus amores. O vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Façam na casa de vocês. Dizer assim. Ah, Mari. Por que você vai postar o vídeo agora? Eu quero postar ainda hoje. Antes de chegar a noite. Por que você só vai postar esse vídeo agora? Que eu poderia ter feito no domingo. Gente, foi porque não deu pra mim editar. Antes eu fui dar boa em Manoela. Botar ela pra dormir. Estava gravando outro vídeo aqui pra vocês. E não deu. Mas quero fazer de tudo pra postar esse vídeo. Antes de chegar a noite. Terminar aqui. Já vou editar. E olha que eu tenho muita coisa pra fazer. Mas vou editar. E faz assim no capricho. Faz na sua casa. E me marca lá no Instagram. Eu vou deixar meu Instagram passando aqui. É arroba mari05100. Gente, não precisa ser só pro almoço. Você pode fazer pra janta, sabe? Muda seu cardápio da janta. É toda a vida a mesma coisa? Faz essa massa. Olha, aqui em casa foi elogio do esposo. Elogio da minha filha. E aí na sua casa vai ser elogio na certa. Deixei duas sorras pra você. E aí você vê. Se você serve no tradicional. Que foi como eu servi aqui em casa. Mas você pode servir, né? Você faz pra você, pro seu esposo. Da segunda maneira. Que fica mais apresentável. E vai chamar mais atenção. E aí você coloca um refrigerante. Ou uma taça de vinho. Eu não sei. Serve aí bem bonitinho. Arruma sua mesa posta. E marca lá no meu Instagram. Que eu vou deixar passando aqui pra vocês. Que eu vou amar receber esse feedback pra vocês. Tá bom então? Um super beijo. E até o próximo vídeo. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL